E aí, pai? Opa! O meio tá nervoso, pai? Nada, tô tranquilo. Você tá chamando o maluco de comédia, mano? Conheço, irmão. Ah, você conhece ele, né? Conheço. Ah, só pra saber qual é que é a pegada, que o bagulho aqui tá louco, viu? Mas como assim, o bagulho tá louco? Qual que é a fita? Não, a fita é o seguinte, já vou dando uma ideia. Mas aí é calabresoso, você tá nervoso, mano? Ô, 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 borboletão. Tá calabresa. Não, meu irmão, calabresa é um jeito carinhoso, Diogo, tá ligado? Ah. Ô, parece que tá todo estressado, mano. O maluco passou ali, você já faz, já vai acelerando. Mas aí, mas dependente aí, qual que é a fita? Ah, ô, borboletão. O que você tá querendo? Ô, o barato é o seguinte, mano, você me conhece, pai? Não, não conheço não, mano. Ah, você não conhece o pai? Não, não conheço não. Você não conhece não? Não, não conheço não. Ah, então o barato é o seguinte, eu sou olheiro dos desempregados. Ah. E você tá aí sentado, eu já passei ali, já vi mó tempão você. Você não tampa não, mano? Vagabundinho, mano. E é da sua conta, maluco? Por que é que é da minha conta? É da sua conta? Você quer ver minha carteira? Vai buscar, vai buscar, que eu quero saber. Mãe! Mãe! Vem aqui, pai. Rola aqui. Rola aí. Ah, que boa. Dá um tchauzinho ali, ó. Dá uma câmera dentro do carro lá, pegadinha. Aí, filma. Maluco estressado da p***, velho.